A Praça da Matriz, no centro de Santana do Paraíso, está enfeitada com parte de uma das tradições católicas natalinas, o presépio. Quem passa pelo local, principalmente à noite, o vê iluminado. A iniciativa é da Igreja Católica da cidade, e há pelo menos cinco anos, os paraisenses passam, observam e rezam ante o presépio. O Espaço Santana, ao lado da praça, também ganhou iluminação natalina. Segundo a Igreja, a representação do presépio compreende melhor o nascimento de Jesus na companhia de São José e da Virgem Maria, e reza com cada figura que nele contém. Os três reis magos, conforme a Igreja, são personagens que teriam visitado Jesus após o nascimento, levando-lhe presentes. As figuras são constantes em relatos na Natividade e nas comemorações de Natal. Os reis são Melchior, Baltazar e Gaspar. A imagem de Jesus Cristo será colocada no dia 24 de dezembro, ou seja, dia que a Igreja Católica celebra a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, com missa à noite. O presépio ficará na praça até o dia 6 de janeiro, data que a Igreja Católica celebra o Dia de Reis.